O GKB te tola um som do aquecimento E aí do GBN7, desse jeito não dá não hein É no baile automotivo que tudo acontece Em cima da saveiro com a bunda ela desce Desce, desce, desce com a bunda ela desce Desce, 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 desce Vem no aquecimento, vem no aquecimento Estigando os irmãos descem, sobe, sobe, desce, desce, desce Com a bunda ela desce, sobe, sobe, desce, desce Vem no aquecimento, vem no aquecimento Estigando os irmãos descem, sobe, sobe, desce, desce Com a bunda ela desce, sobe, sobe, desce, desce Com a bunda ela desce, sobe, sobe, desce, desce Com a bunda ela desce, sobe, sobe, desce, desce Com a bunda ela desce, sobe, 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 desce, desce Com a bunda ela desce, sobe, sobe, desce, desce Boa que acontece na minha vida Eu vou sarrar Sarrar, sarrar nas patricinhas Eu vou sarrar, sarrar, sarrar nas patricinhas Eu vou sarrar, sarrar, sarrar nas patricinhas É copo na mão, naquilo é ativa Não me arrasto por vários motivos É várias coisas boas que acontece na minha vida Eu vou sarrar, sarrar, sarrar nas patricinhas Eu vou sarrar, sarrar, sarrar nas patricias Eu vou sarrar, sarrar, sarrar nas patricias Eu vou sarrar, sarrar, oh, oh, oh Os Rekabit estão lançando o crescimento E aí, DJ BN7, desse jeito não dá não, hein?